Ei, não querendo invadir o seu território, aquele lá não era o nosso retorno? Oh não, estamos perdidos de novo! Ah, pensei que você não ia falar com ninguém. O papai se perdeu de novo! Eu escutei, eu sei muito bem aonde estamos. Essa é a... um caminho novo. É, o papai não se perdeu, foi só o carro. Ah, claro, essa história de novo caminho está levando a gente para o meio do nada. Não há nenhum sinal de civilização. Nenhum sinal de civilização? Oh, oh! Oh, oh! Estou todo quebrado. Eu odeio fazer supermercado. Querido, sem querer forçar a barra, você não acha que devíamos ter virado à direita ali? Eu tive uma ideia. Que tal... comida congelada? Obrigado, Bob. Obrigado, Bob. Você ser chefe agora. Uga, uga, uga. Ura, 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 ura. Nós já chegamos. Nós já chegamos. Se vocês estão enjoados, por que não inventam alguma coisa? Tipo, leiam os altidores. É para isso que estão lá. Olha que legal. Tá bom. Você não sabe ler, energúmeno? Aham. Olha, um parque de diversões. Mãe, pai, podemos ir. São só 60 quilômetros. Não. Olha, o mundo das águas. São os 300 quilômetros. Podemos ir? É. Não. Vamos para a casa da tia Ruth e vamos nos divertir. Tia Ruth em frente. Eu disse para não mexer em nada, Bob. Agora vou pegar você e o seu calcão peludo também. Ei. Meio quilo. Ah. Olha só. Ah, não. O pneu furou. Fiquem quietos. Pera aí. Dá um tempo. Derek, foi você. Quantas vezes eu já mandei você parar de bater na lataria do carro. Hein? Quantas vezes? Não fui eu. Foi o Bob. Não fui eu, não. Eu estou sentado bem no meinho. Já chega aí atrás. É bom que parem ou então vai ter barulho aqui. Oh, não. Ah, o que você queria? Devia manter as duas mãos na porcaria da direção. Papai, você estava certo. Eu disse que ia ter barulho. Posso ver sua carta de motorista, senhor? Esse é o seu endereço, senhor genérico? É generic. Pronuncia-se... Je-ne-ric. Papai, lembra do que você sempre fala a respeito dos policiais? Agora não é hora, Bob. Você diz, por que eles não vão prender os criminosos ao invés de perturbarem cidadãos decentes como nós? É o que você sempre diz. Faz sentido. Será que os decentes cidadãos podem nos ajudar? Parece que tem reféns lá dentro. É, sete pessoas estão sendo mantidas por três bailarinas defeituosas que irão explodir o prédio se não as atendermos. O que podemos fazer? Se pelo menos tivéssemos alguém no prédio. Cadê o Bob? Espere um pouco. Quem é aquele no telhado? Oh, não! Aquele é o meu irmãozinho. Ir à casa da tinha avô de me divertir. Ei, o Babaquinha conseguiu. Ele salvou os reféns. O senhor é o pai de um pequeno grande herói. Vou lhe dizer o que farei. Dessa vez lhe darei só uma pequena advertência. Ah, muito obrigado, seu guarda. Afinal, vocês estão indo visitar a Tia Ruth. Isso já é um grande castigo. Chegamos. Tia Ruth. Pai, está muito quieto lá dentro. Quieto demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.